Vê, eu tô aqui no Brookhaven e tem uma coisa muito esquisita acontecendo aqui, sabe? Não, porque eu não sei se dá pra ver daqui, mas exatamente que nessa parte tem um jogador exatamente que me espionando aqui no Brookhaven, sabe? Ó, e detalhe, ele tá ali embaixo do carro, segurando ali o meu sniper, do nada, sabe? Tá, mas deixa eu ver aqui em cima só pra ver mais ou menos, tipo, por que ele tá fazendo isso, véi? Não tô vendo, véi, ele tá olhando aqui, simplesmente na minha direção aqui do Brookhaven, sabe? Ó, e detalhe, ele mudou ali, simplesmente a direção que ele tava mirando aquele item, e simplesmente ele vazou, sabe? Doido, ele vazou ali sem mais nem menos, do nada, sabe? Não, o mais bizarro é que eu não tô nem zoando, tá? Do nada ele fez isso daí, eu nem sequer conheço esse jogador, sabe? Doido, mas eu vou perguntar aqui pra minha mãe, o que tá acontecendo aqui no Brookhaven, que do nada aquele jogador apareceu aqui, sabe? E eu disse que, mãe, você viu, doido? Não, porque simplesmente minha mãe, ela tá exatamente aqui, e deve ter percebido que tinha simplesmente uma van aqui na frente, sabe? Ela disse ali o que? A novela? Não, novela não, sabe? Não, mas, doido, tá simplesmente passando uma imagem parada aqui na televisão, e ela tá assistindo, sabe? Eu disse que, o que tu tá vendo, véi? Não, porque simplesmente tem dois cachorros, exatamente o que? E não tá passando nada, sabe? Ela disse ali, eu tô vendo youtuber no celular, ela tá vendo youtube, véi? Não, mas a seguinte, tem um jogador, tinha na verdade um jogador exatamente o que? Me espionando aqui no Brookhaven, sabe? E eu disse que tinha uma van na frente da casa me espionando, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Isso aqui realmente, eu não tô inventando aqui no Brookhaven não, sabe? E doido, ela tá olhando ali na frente, é, só que já saiu, sabe? Eu disse que já saiu, né? Só pra, tipo, ela saber que, tipo, realmente tinha, eu não tô mentindo, sabe? Doido, ela tá olhando aqui, ela disse ali, ok, se já saiu tá tudo bem então? Doido, na verdade, não tá não, sabe? Eu disse que não tá não, ele tá atrás de mim, sabe? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Já que minha mãe não tá nem aí pra, pra o que tá acontecendo, véi? Eu vou simplesmente pegar aqui e vou investigar o mesmo, sabe? Ela disse ali, e daí? É só o vizinho se duvidar? Doido, mas se for o vizinho ou não, doido? Não é nada bom ter, tipo, um jogador me espionando aqui no Brookhaven, sabe? Não, eu mandei esse emoji e disse que não é uma coisa que eu esperava que você iria dizer, sabe? Então, simplesmente, ela tá, tipo, nem aí com o que tá acontecendo, sabe? É, e simplesmente voltou ali a ver o youtube, sabe? Vem, mas eu tô vindo aqui na frente pra ver se realmente foi esse vizinho que fez isso, sabe? Doido, e tem uma van exatamente aqui? Não, eu tô vindo, véi? Tem uma van aqui do nada, sabe? Doido, mas eu tô vindo aqui e aparentemente não tem nenhuma pessoa aqui dentro, não, sabe? E, véi, tem um jogador exatamente aqui e ele disse que, e aí, sabe? Doido, mas seguinte, tem uma van exatamente ali me perseguindo, sabe? E eu disse que, amigo, sabe aquela van de quem que é, doido? Não, porque realmente ele tem que saber, sabe? E ele disse ali, sim, dessa casa. Doido, mas tem certeza, véi? Eu disse que tem certeza, doido. E ele disse ali, tá ali, então deve ser. Olha só o que ele pensou, doido, já que o carro, ele tá exatamente ali, deve ser dessa casa, né? Doido, mas até que ele tá pensando aqui, tipo, talvez não esteja errado, não, sabe? Eu disse que será, doido. Não, porque vai que esse jogador aqui pegou essa van e simplesmente deixou aqui nessa casa do Brookhaven, sem mais nem menos, né? E ele disse ali, óbvio que sim. Doido, mas óbvio que sim, o quê, sabe? Tipo, eu queria ver o nome que tá ali naquela van que tá na placa, mas não consigo ver, não, sabe? E ele disse ali, quem é aquele? Doido, aquele o quê, véi? Doido, e tem um jogador exatamente ali, véi? O que ele tá fazendo ali do nada, sabe? Olha, você viu que ele se escondeu, né? Eu disse que corre, né, doido? Não, simplesmente, ele tá atrás de mim aqui do nada, sabe? Vem, ele tá chegando aqui também. Doido, seguinte, vamos subir exatamente aqui pra conversar aqui no Brookhaven sobre o que tá acontecendo, sabe? Ó, vem, ele chegou exatamente aqui no seu quê, doido. E ele disse ali o que foi, você me dá medo às vezes. Doido é que aquele jogador simplesmente ele tá atrás de mim, sabe? Ó, tá vendo, véi? Ele tá simplesmente indo ali naquela casa ali do Brookhaven. E, véi, pelo menos eu consegui ver direito ali qual é o avatar dele, sabe? O avatar dele, eu já percebi que o dele é um pouco parecido aqui com o meu, sabe? Tirando o fato que, véi, ao invés de ser roxo aqui nessa parte, é branco, sabe? A camisa dele é branco aqui no Brookhaven, ao invés de ser roxo, sabe? Ele disse que ele ali tá atrás de você. Aí eu disse que sim, né? Porque é exatamente isso que tá acontecendo, sabe? E ele disse ali, uou, eu não sei o que faria se fosse você. Doido, o que tu faria é que simplesmente, doido, tu iria me ajudar, sabe? Ó, tá vendo, véi? Ele tá simplesmente vazando daqui, sem mais nem menos, né? Simplesmente ele vazou ali na frente, doido. Nós temos que denunciar aqui pros policiais o que tá acontecendo, sabe? Doido, porque isso daqui simplesmente, véi, isso não vai afetar a gente. Talvez vai afetar outras pessoas do Brookhaven que vão ser perseguidas por esse jogador, sabe? Tipo, se eu sou perseguido hoje, talvez amanhã seja você, ou talvez, doido, outro jogador, sabe? E eu disse que será que denunciamos pra polícia isso, doido? Não, porque eu quero saber aqui se realmente eu denuncio pra polícia ou não, sabe? E ele disse ali, precisa não, já saiu. Doido, mas não é que ele, tipo, que ele já saiu? Que realmente, doido, ele se foi aqui no Brookhaven e não vai vir mais atrás da gente, não sabe? E ele disse ali, vamos pra aula. Doido, só que aconteceu uma coisa meio ruim ali com o meu carro ali do Brookhaven, sabe? E eu disse que, eu não sei se eu vou conseguir comer o carro, porque ele meio que, tipo, estragou, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Exatamente isso que aconteceu, doido. Ele tá indo ali na frente, mas simplesmente, do nada, ele virou flash aqui no Brookhaven, sabe? Vem, que nem vocês estão vendo aqui simplesmente o meu carro, doido. E não tá numa situação tão boa assim não, sabe? Tipo, na verdade, ele tá muito ruim, sabe? Não, eu estou aqui, doido. Ele disse ali, eu sei uma pessoa que conserta carros, eu te dou contato se você ir na aula. Doido, mas, tipo, isso aqui é muito mais urgente do que a aula, sabe? Eu disse que isso aqui é muito mais importante, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Realmente, isso aqui é mais importante do que a aula aqui do Brookhaven, sabe? Doido, ele tá olhando ali e disse ali hashtags. É, ele disse ali por quê? Só que tinha dado hashtags, né? Doido, vou inventar aqui uma desculpa só pra, tipo, ele acreditar aqui em mim. E realmente me ajuda a consertar esse carro, sabe? Eu disse que ele pertenceu ao meu irmão, sabe? Não, eu tô dizendo aqui como se, tipo, como se meu irmão não estivesse mais aqui não, sabe? E ele disse que o seu irmão ali se foi. E ele disse ali, ok, desculpa, eu vou chamar o mecânico. E veio simplesmente, ele foi ali atrás, sabe? E veio meu irmão, ele tá exatamente aqui. E disse ali, por que você disse pra ele que eu não tô mais hashtags? Acho que ele disse que não tá mais entre nós, né? E eu disse que foi só pra ele consertar o carro, sabe? E detalhe, esse aqui é meu irmão. E veio, ele tá completamente vivo, sabe? E ele disse ali, ah tá, então continue dizendo que eu não tô vivo. É isso daí, doido. Essa daí é, tipo, o meu plano aqui do Birkevin. Pra fazer aqui no Birkevin, sabe? Doido, mas eu não sei nem sequer como é que o meu irmão. Ele ouviu aqui essa conversa aqui do Birkevin, sabe? Tipo, eu não sei como é que ele fez isso daí não. Mas, ok, sabe? E veio, ele tá voltando exatamente aqui. Doido, mas o que que foi, sabe? Eu perguntei aqui o que foi. O que ele veio aqui do nada, sabe? E ele disse ali que é meu carro pra ir na aula. Doido, vou querer, sabe? Eu disse que sim, porque realmente eu quero, né? E veio, ele pegou esse carro aqui do Birkevin. Doido, mas, tipo, tu acha mesmo que veio? É uma boa ideia e nesse daí, doido. Eu disse que tem certeza, doido. Não, porque é simplesmente uma viatura aqui do Birkevin. Talvez a gente, tipo, seja confundido aqui. E as pessoas realmente acham que a gente é policial, sabe? Porque, doido, se as pessoas acharem isso daí, doido, talvez vai dar problemas aqui pra gente, sabe? E ele disse ali, não tem problema. Eu quero ver a policial quando eu crescer. E, tipo, tudo bem, mas, doido, não deve usar esse carro aqui do Birkevin, sabe? E ele disse que vamos lá. É, vamos pra aula aqui do Birkevin, só que, doido. Eu não sei se ele devia ir com esse carro aqui do Birkevin. Eu tenho certeza que não, mas, tipo, é até mesmo melhor que veio. Se acontecer qualquer coisa, eu tô protegido, sabe? E veio, tem um jogador exatamente aqui, veio. Doido, ele tá simplesmente olhando aqui atrás. E veio, tô achando esse jogador aqui meio esquisito, sabe? Veio, ele levantou ali as mãos ali do Birkevin. E ele disse ali o quê, veio? Ele disse, eu me rendo. Doido, mas a gente nem sequer é policial, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? A gente não é policial aqui no Birkevin. Ele disse ali, cadê o motorista? Veio, verdade, né? Simplesmente não dá pra ver o motorista aqui da visão dele, sabe? E eu disse que ele é invisível, sabe? Não, só para aqui, tipo, ele sabe aqui que o motorista, ele é invisível. E não que, na verdade, ele tá escondido aqui, sabe? Não, meu irmão, ele é tão pequeno aqui no Birkevin que simplesmente vem. Parece que ele é invisível, sabe? E o doido jogador tá olhando aqui. E ele disse ali, ok, me prenda logo. Doido, mas o que que tu fez, sabe? Não, eu perguntei aqui o que que tu fez, doido. Não, que realmente eu não sei o que ele fez não, sabe? Mas eu tô exatamente aqui. E ele disse ali, cadê o policial? Doido, policial invisível, ele tá atrás de você, sabe? E eu disse que o policial invisível, ele tá atrás de você, sabe? Mas eu não tô nem zoando, tá? Com certeza ele tá, sabe? Mas o bom é que, tipo, meu irmão, ele ficou exatamente ali. Ele entendeu que mais ou menos o recado do que é pra fazer, sabe? E ele disse ali, ok, eu peço desculpas pelo que eu fiz. Tá, seguinte, eu vou fazer aqui um teste aqui no Birkevin, sabe? Eu disse que eu vou fazer um teste e se você passar, eu vou deixar você livre, sabe? Mas eu não tô nem zoando, tá? Eu vou realmente deixar esse jogador livre aqui no Birkevin se ele passar aqui nesse teste, sabe? E ele disse ali, ok, que teste? Veio o teste, é que é o seguinte, doido. Tu vai ter que dizer aqui, o que que tu fez aqui no Birkevin? Que eu devo deixar você livre, sabe? Eu disse, diga exatamente o que tu fez de mal, então eu deixo você livre, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? É exatamente isso que eu fiz, doido. E simplesmente ele vai ter que dizer aqui, sabe? E ele disse ali, ok, eu fiz tudo o que tem de errado. Veio tudo que é contra as leis da cidade. E eu disse que defina errado, sabe? Não porque realmente eu quero saber aqui o que ele fez de errado, sabe? E ele disse ali, eu não lembro. Feio, tu pensa me deixar esse jogador livre aqui no Birkevin? Porque, veio, eu não sou uma pessoa muito boa pra, tipo, prender esse jogador aqui no Birkevin não, sabe? Tipo, eu sei que eu sou uma pessoa boa pra prender os outros, mas, tipo, acho que nessa situação eu vou deixar ele livre, sabe? E eu disse que, ok, tá livre, sabe? Não, tô falando sério, tá? E, doido, ele simplesmente vazou ali atrás. É, simplesmente eu ajudei esse jogador aqui do Birkevin, sabe? E investigou um policial exatamente ali. É, veio, acho que aquele jogador simplesmente ele já era, sabe? Enfim, meu irmão, ele tá olhando exatamente aqui. Ele disse, ele viu o que você fez? Doido, na verdade, não fui eu que fiz isso daí, não tá? Na verdade, foi ele mesmo que fez. Simplesmente fugindo ali da polícia, sabe? Ó, tá vendo o policial? Ele tá exatamente ali, segurando esse item aqui do Birkevin na direção dele, sabe? Eu disse que eu vou pra aula e você volte pra casa porque as ruas não tão mais seguras, sabe? Não, porque realmente as ruas do Birkevin, doido, não tão seguras aqui no Birkevin não, sabe? E ele disse ali, ok, doido, pelo incrível que pareça, doido, ele tá me obedecendo aqui no Birkevin. Aí, veja, simplesmente dizer, tipo, que não, né? Que, tipo, ele vai proteger as ruas, sabe? Não, que é uma coisa que talvez eu pensaria que ele diria, sabe? Enfim, o policial, ele tá voltando ali atrás. Doido, mas ele tá voltando, véi. Acho que ele tá vindo aqui na minha direção, aqui do Birkevin, sabe? Vem, quase ele estacionou ali perfeito, sabe? E eu disse que o que foi, sabe? E ele disse ali, obrigado pela ajuda. Vem, tá, tudo bem, sabe? Eu disse que tudo bem, promove meu irmão a policial, sabe? Eu vou ajudar meu irmão ali a simplesmente virar o policial mais novo aqui do Birkevin, sabe? Não, porque realmente pelo que eu percebi é o sonho dele, né? Ele disse ali que é ele. Doido, é simplesmente, véi, doido, uma pessoa de cabelo laranja, sabe? Eu disse que cabelo laranja, você vai ver ele consequentemente, sabe? Eu tenho certeza que ele vai ver ele aí em algum momento aí da vida, sabe? E, véi, ele foi ali na prisão ali do Birkevin. E aquele jogador lá, simplesmente, ele já era, sabe? E, véi, eu tô vindo exatamente aqui, ele disse que demora na profe. Vem, verdade, tá, véi, tá demorando aqui demais pra começar a aula aqui do Birkevin. Até mesmo aqui mais do que eu pensava, sabe? E detalhe, olha que eu fiquei muito tempo lá fora, simplesmente, doido, vendo lá o que tava acontecendo, véi, e simplesmente não começou a aula, sabe? E, véi, ela disse que você é roxo, você vê a profe. Doido, eu não vi não, tá, véi? Tipo, honestamente, eu não vi nada dela não, sabe? Eu disse que não, e você é vermelho. Porque eu quero saber aqui se ele viu aqui alguma coisa aqui no Birkevin, sabe? Ele disse ali, talvez eu tenha visto, mas eu pensei que era mentira. Doido, mas o que que tu viu, sabe? E, véi, ela disse ali, o que você viu? Na verdade, né, que eu quero saber aqui o que ele viu no Birkevin sobre a professora aqui, véi? Simplesmente, ela sumiu, sabe? Ele disse que tem pessoas dizendo que ela desapareceu. Apareceu uma vana na frente da casa dela e levou ela. Tá, mas seguinte, doido, quem que disse isso, sabe? Eu perguntei aqui quem disse, doido, porque eu quero saber que mais ou menos a fonte de, tipo, do que ele tá dizendo aqui no Birkevin, sabe? E ele disse ali, eu mesmo. É, entendi, doido, ele tá simplesmente inventando aqui histórias aqui no Birkevin, sabe? E, doido, ela tá olhando ali atrás. Doido, mas o que que foi, sabe? E, véi, tem um jogador exatamente aqui. Vê, acho que não foi muito bom tu ter, tipo, brincado aí com essa ideia, sabe? De ter aparecido um jogador e simplesmente fez ela desaparecer, sabe? Doido, mas seguinte, eu perguntei quem ia ser, doido. Não só pra ver se, tipo, se ele parar de zoar com essa brincadeira, sabe? Tipo, que ele viu lá que eu tava com esse jogador aqui. Ele tava me perseguindo aqui no Birkevin. Ele tá simplesmente me zoando, sabe? Ele disse ali, foi mal. Era só zoeira, eu não pensei nisso. Doido, simplesmente, ele tá olhando aqui pra gente. Vê, acho que talvez seja melhor, tipo, a gente sair daqui. Mas, acho que, tipo, se a gente se mover daqui, véi, provavelmente ele vai também, sabe? Ó, tá vendo, véi? Ele vai naquela parte ali do Birkevin. Então, a gente tem que ver simplesmente ali na frente, sabe? Doido, ele tá indo aqui sem mais nem menos, tá, véi? Eu tô seguindo ele aqui no Birkevin pra ver onde é que ele vai, sabe? E ele disse ali, vamos na prisão. Doido, verdade, tá, véi? Vamos vir aqui na prisão aqui do Birkevin. Porque, véi, aqui tem os policiais. E, com certeza, doido, ele não vai vir aqui não, sabe? Doido, mas o que que meu irmão, ele tá fazendo exatamente aqui, sabe? E ele disse ali o que querem. Doido, aqui tem simplesmente um jogador aqui nos perseguindo aqui no Birkevin. Do nada, sabe? Doido, vou deixar que esse jogador aqui de vermelho ele explique. Porque, véi, vou me colocar exatamente aqui, sabe? Aí, véi, eu tô exatamente aqui. Vamos colocar meu nome exatamente aqui só pra, tipo, dizer que eu sou, tipo... Que eu tô sendo procurado aqui no Birkevin. Para que aquele jogador, ele fique com medo aqui de mim, sabe? E, véi, ele disse ali que tem uma pessoa nos perseguindo. Vê, isso daí é verdade, tá, véi? Simplesmente tem uma pessoa nos perseguindo aqui no Birkevin. Do nada, né? Doido, mas na verdade a pessoa tá exatamente ali, sabe? E ele disse ali, ele, é ele. Doido, ele tá exatamente ali, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Doido, mas o policial tá olhando aqui. E ele disse ali, ué, me parece familiar. Vem, simplesmente jogador aí sou eu, sabe? Tá, eu tirei o dali só pra evitar aqui, tipo... Ele perceba que sou eu, né? E, véi, ele mandou aqui o emoji pensando. Aí, eu tô começando a achar que, talvez, tipo... É melhor eu sair daqui, sabe? Doido, mas aquele jogador, ele simplesmente vazou daqui, sabe? Vem, mas o que aconteceu, sabe? Ele tá simplesmente... Ele mandou esse emoji aqui no Birkevin, doido. E eu disse que o que foi? Não que simplesmente ele tá meio esquisito, sabe? Tipo, ele tá falando aqui de um jeito muito esquisito aqui no Birkevin, sabe? E ele disse ali, você viu o que ele fez? Doido, na verdade, eu não vi não, tá, véi? Eu disse que eu não vi não, né? Porque, realmente, doido, eu não vi nada do que ele fez, sabe? E, véi, meu irmão, ele tá simplesmente ali trabalhando, sabe? Doido, mas o que aconteceu, sabe? Não que ele tá simplesmente vindo aqui na frente, véi? Eu disse que o que foi? Não que simplesmente, véi, ele tá agindo aqui muito esquisito aqui no Birkevin, sabe? E, véi, o policial disse que tá me ouvindo não, tu tá preso? Vem, na verdade, eu não tô não, tá? Doido, mas o que ele vai fazer aqui no Birkevin, doido? E ele disse ali, eu não quero mais ser perseguido. Ele disse que, hein, me ouve logo. Doido, vou te ouvir, sabe? Mas, seguinte, eu disse que o que você quer, sabe? Não que eu quero realmente saber, né? E, véi, o jogador tá vindo aqui. É, e simplesmente aquele jogador já era, sabe? Doido, ele desapareceu aqui no Birkevin e acho que, tipo, acabei de me livrar aqui de uma prisão aqui do Birkevin, sabe? É, e esse aqui ele tá rindo um monte, sabe? Ele tá rindo aqui até que chega a vez dele de, tipo, isso acontecer, sabe? Eu disse que eu fosse você, não iria rir, não, porque depois é você, né? Eu não tô nem zoando, tá? Doido, mas, seguinte, eu quero ver aqui o que o jogador tá fazendo ali no Birkevin, sabe? Eu disse que, irmão, vou soltar aquele ali, ok? Não porque ele tá simplesmente ali preso ali no Birkevin, mas, tipo, eu acho que tá tudo bem ele, tipo, ele ser livre, sabe? Ele disse que, ok, doido, dá pra perceber que meu irmão aqui simplesmente não é bom policial aqui no Birkevin, não, sabe? Não porque ele simplesmente concordou aqui com uma coisa que não devia acontecer, sabe? Enfim, ele tá olhando aqui, ele disse ali que você me soltou. Eu te soltei porque simplesmente eu acho que você, tipo, Tu merece uma segunda chance, sabe? Não, e talvez ele seja bom aqui, tipo, pra virar meu segurança aqui do Birkevin, sabe? Doido, ele tá vindo exatamente aqui e ele disse ali você, o que eu posso fazer pra retribuir? Doido, seguinte, tu vai pegar e vai simplesmente, doido, virar meu segurança, sabe? Eu disse que vira meu segurança porque, vem, eu tô sendo perseguido, sabe? O mais bizarro é que eu não tô nem zoando, tá? E, vem, ele tá segurando esse item aqui do Birkevin. É isso daí, doido? Eu disse que é isso, se aparecer uma van, é ele, sabe? Ele disse que ele quem? Doido, simplesmente a pessoa que tá atrás de mim, sabe? Eu disse que a pessoa que tá atrás de mim, sabe? Não, eu não tô nem zoando, tá? Vem, mas, seguinte, eu tô vindo exatamente aqui na minha casa, aqui do Birkevin. E, vem, ele tá vindo aqui também, sabe? Que é muito bom, né? E, vem, tem uma van vindo exatamente aqui, doido. Olha, acho que ele percebeu, né? Doido, ele tá vindo exatamente ali. Tá, se virei com essa van porque, doido, isso ainda é mais problema meu não, sabe? Doido, mas ele tá vindo exatamente aqui. Ou, vem, era pra você cuidar dessa van aí do Birkevin, sabe? Ele disse ali, era aquela. Tá, eu disse que sim, né, doido? Ele tem que cuidar daquela van do Birkevin. Porque, vem, isso ainda é mais problema meu não, sabe? Vem, eu pensei que aquele carro era a van do Birkevin. Mas, ainda bem que é simplesmente o carro do meu irmão, sabe? E, vem, ele acabou de pegar uma casa aqui do Birkevin. E, simplesmente, foi ali, sabe? Doido, mas, ele tá vindo aqui sem mais nem menos, né? E, eu disse que cuidar da van, sabe? Porque foi pra isso que eu te soltei, né? Eu não tô nem zoando, tá? Foi pra exatamente isso que eu soltei ali no Birkevin. E, simplesmente, não tá fazendo aqui a missão dele, sabe? Ele disse ali, eu não, por favor. Me deixe fazer qualquer outra coisa, menos isso. Feito o seguinte, conserte esse meu carro aí do Birkevin. Eu disse que conserte isso, tá, vem? Eu não tô nem zoando, tá? E, doido, ele foi exatamente ali. É, simplesmente, ele vazou, sabe? É boa sorte pro jogador, porque, vem, eu te garanto que ele vai precisar, sabe? Nossa, o tanto de fumaça, né? Feito, mas, eu vou aproveitar e voltar aqui na minha casa, aqui do Birkevin. É, simplesmente, meu amigo, ele tá exatamente aqui nessa casa, sabe? Doido, eu vou voltar aqui sem mais nem menos. Vou simplesmente fechar aqui as cortinas e também, doido, trancar aqui a casa, sabe? Feito, mas, cadê minha mãe? Doido, minha mãe simplesmente não tá aqui não, sabe? Doido, tá vendo? Minha mãe não tá aqui em casa e simplesmente sumiu, né? Doido, não tá aqui nessa parte, nem aqui nessa. E, nenhuma parte aqui da casa tá minha mãe, sabe? Doido, será que ela tá lá embaixo? Deixa eu ver. É, simplesmente, doido, aparentemente não tá aqui não, sabe? Doido, minha mãe simplesmente desapareceu, sabe? Doido, mas, eu tô vendo aqui as câmeras e, vem, simplesmente, aquele jogador, ele tá exatamente ali, sabe? Não tá vendo, vem, ele tá exatamente ali do nada, sabe? Tá, mas, deixa eu voltar exatamente aqui, vem. E, doido, tem um jogador aqui, ele disse que abre. Tá, vem, deixa eu abrir essa parte aqui do Birkevin, doido. E fechar aqui de novo, né? Pra evitar que aquele jogador, ele vem aqui. E, ele disse ali, ele tá estragando o seu carro. Doido, mas, como assim, doido? Eu mandei esse emoji aqui porque, realmente, eu não entendi, não, sabe? E, ele disse que vai lá ver que eu cuido da casa. Doido, mas, não sei se você percebeu, mas, a van tá exatamente aqui, sabe? Doido, mas, a van sumiu. Não, você viu, doido? Simplesmente, a van sumiu aqui do nada, sabe? E, vem, ele tá olhando exatamente aqui. E, ele disse que vai lá, pega o seu carro e traz aqui. Doido, mas, por que tu quer que eu faça exatamente isso, sabe? Eu perguntei aqui por quê, doido? Não que eu quero realmente saber, né? Ele disse ali, eu tenho uma ideia de um plano pra fazer contra essa van. Tá, vem, ele simplesmente voltou ali, doido. Tava trancar a casa do Brickie, só pra evitar que aquela van venha exatamente aqui, sabe? E, vem, aparentemente, a van realmente sumiu daqui, sabe? Não, que é meio esquisito, mas, ok, sabe? Vem, ele tá fazendo aqui o quê, vem? Ele disse, e aí, galera, hoje vamos ver o que acontece. Você abaixa o elevador nesse carro. Doido, mas, ele tá fazendo isso, doido, por quê, sabe? Não tá vendo, vem? Ele tá abaixando exatamente aqui, doido. É, simplesmente o carro. Doido, não aconteceu nada demais, não, tá, vem? Doido, ele tá olhando aqui. E, ele disse ali, desculpa, não foi isso que eu quis fazer, não, eu juro. É, não foi, né? Porque, na verdade, doido, eu mesmo vou fazer isso, sabe? Porque, vem, eu quero ver aqui, mais ou menos, o que vai acontecer, sabe? E eu disse que, desde que eu mesmo faça isso, sabe? Não, porque eu quero ver aqui, mais ou menos, o que acontece se esse carro, tipo, o elevador, ele cai exatamente aqui, sabe? Aí, eu vou deixar ele aqui nessa parte, doido. Eu vou deixar ele aqui nessa parte, eu vou simplesmente abaixar, sabe? Enfim, olha só isso daqui, doido, simplesmente, é, atravessou aqui o carro do Brickie, meio que, tipo, ele bugou, sabe? É meio esquisito, mas, ok, sabe? Enfim, ele tá olhando aqui, eu disse que faça com esse carro da polícia, sabe? Ele vai ter que testar ali, doido. Ele disse ali, ok, né? Tá, boa sorte pra você, doido, porque eu vou aproveitar, eu vou vazar daqui, sabe? Vem, e a van tá vindo exatamente aqui? Ó, tá vindo, vem, simplesmente a van foi exatamente ali, sabe? É, aquele jogador, ele não vai ter um bom final aqui no Brickie, não, sabe? Não, porque a van tá exatamente ali atrás, sabe? Tá, mas, seguinte, eu trouxe esse carro de volta. Eu quero saber aqui, mais ou menos, do plano desse jogador, sabe? Tá, vem, eu tô vindo exatamente aqui. Doido, e cadê ele? Não, deixa eu ver aqui as câmeras, doido. Tá, vem, eu tenho que ver aqui todas as câmeras aqui da casa. Vem, mas, o que esse jogador, ele tá fazendo exatamente aqui, sabe? Vem, ele tá aqui atrás da casa. E achou que eu não ia perceber que, tipo, que ele tá aqui, sabe? E eu disse que, e aí, eu tô te vendo, sabe? O mais bizarro é que eu não tô nem zoando, tá? E, doido, ele tá olhando exatamente aqui. E eu disse que, cadê meu amigo, doido? Não, porque eu quero realmente saber aqui onde é que ele foi, sabe? Ele disse ali, ele, porque eu diria. Vem, porque simplesmente eu tô perguntando, sabe? E eu disse que porque eu tô perguntando, né? E, vem, simplesmente ele vazou daqui sem mais nem menos, né? Só que, tipo, ele acha que ele vai sair daqui, mas ele não vai não, sabe? Porque, vem, eu vou atrás dele aqui pra descobrir o que que tá acontecendo, sabe? Galera, antes de acabar o vídeo, eu tenho um aviso pra vocês. Se você quiser me adicionar aqui no Roblox e ter eu como amigo aqui no Roblox, você vai clicar aqui no botão seja membro aqui do canal, que vai estar exatamente aqui. E daí, você vai virar membro. Que daí, doido, eu vou estar te adicionando aqui no Roblox. Daí, você pensa, tá, eu virei membro. E agora, o que que eu faço? Bom, você vai vir aqui na aba comunidade aqui do canal. E daí, aqui embaixo, vai ter esse post aqui dizendo, comentem o nome de vocês do Roblox pra eu adicionar, que só membros conseguem ver, sabe? Então, você vai comentar seu nome, que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox, sabe? Tchau.